E ae, Guida Zé Obra, tá lá na minha base Já convoquei as bandida, hoje é dia de maldade Dia, dia de maldade Dia, dia de maldade E ae, DJ Guida Zé Obra, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Então joga na minha cara de quatro, eu te taco a bunda Vem, vem, vem Guida Zé Obra, vem me machuca Vem, vem, vem Guida Zé Obra, vem me machuca Vem, vem, vem Guida Zé Obra, vem me machuca Meiro, round, ele me foge No segundo, me solou Pelo terceiro, bate forte De quatro, tu me botou Faz o colar, garoto Me chamando de amor Fode forte de novo No meia nove, ele gozou Bote forte, bota forte Me chamando de amor Bate forte, Kiko forte Chereca te conquistou Bate forte, bota forte, me chamando de amor Bate forte, Kiko forte Chereca, Chereca te conquistou Fode forte, bota forte, me chamando de amor Bate forte, Kiko forte Fode forte, bota forte, me chamando de amor Bate forte, Kiko forte Chereca te conquistou Chereca te conquistou E aí, Guida Zé Obra, vem me machuca Vem, 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 vem Vem, vem, vem E do Zé Obra, vem me machuca Vem, vem, vem E do Zé Obra, vem me machuca Meiro, round, ele me foge No segundo, me solou Pelo terceiro, bate forte De quatro, tu me botou Faz o colar, garoto Me chamando de amor Fode forte de novo No meia nove, ele gozou Fode forte, bota forte Me chamando de amor Bate forte, Kiko forte Xereca de conquistou Bote forte, bota forte me chamando de amor Bate forte, Kiko forte Xereca de conquistou Xereca de conquistou Bote forte, bota forte me chamando de amor Bate forte, Kiko forte Xereca de conquistou Xereca de conquistou Xereca de conquistou Xereca de conquistou E aí, DJ Guidazinho Tá vagabundo mesmo, hein, cachorro